O segundo dia do Huawei Cascais Pro foi um dia longo, mas ainda não foi desta que foi encontrado o campeão nacional da Liga Mosch 2016. O dia começou com a segunda fase masculina e com Pedro Henrique e José Ferreira, os principais candidatos ao título, em destaque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seguiu-se a estreia da competição feminina e Carol Henrique, acém cruada campeã nacional, foi quem fez a melhor média da categoria feminina. Na terceira fase de competição, Goni Zubizarreta vidriou com um surf de excelência. Falei um free surf antes da bateria e curti, estava com pica. Nas outras baterias não consegui surfar o meu melhor e estava com pica. E agora apanhei essa esquerda grande e comprida e só me faz três manobras fortes. A praça está andando muito bem. Ainda nesta fase caíram Marlon Lipp e Filipe Gervis, que ainda tinham hipóteses matemáticas de ganhar o título nacional da Liga. Seguiu-se a segunda fase feminina e a definição de quem vai surfar nas meias finais. Leonor Fragoso, Carol Henrique, Camilo Iquempo e Mafalda Lopes vão disputar o título do Huawei Cascais Pro amanhã. Os quartos de final foram a ronda mais entusiasmante do dia, com tudo a ganhar e tudo a perder. Goni entrou a abrir nesta fase de competição e fez a melhor pontuação do dia. 17,40 pontos contra Dylan Brown. Seguiu-se o Pedro Henrique, que sem vacilar, eliminou Francisco Duarte e mantendo vivas a esperança do título nacional. Logo a seguir, José Ferreira, que não podia perder sequer ganhar o seu primeiro título nacional, eliminou Eduardo Fernandes. A fechar o dia, Francisco Alves eliminou João Cardoso, num hito de resultados apertados. Para amanhã, sábado, último dia do Huawei Cascais Pro, estão reservadas todas as grandes emoções dos títulos nacionais. O espetáculo começa pelas 8 da manhã. O espetáculo começa pelas 8 da manhã.